Eleições 2024, falamos ao vivo do Pedro Granzotto, onde está comigo o Bispo Diocesano Dom Edgar Xavier Ertel, um dia importantíssimo para a democracia do país e as informações iniciais são de que um dia está sendo tranquilo nas eleições, mas que o senhor possa destacar também a importância deste momento e o senhor aqui também realizando o seu ato de democracia, fazendo a sua votação também. É verdade, Deise, eu escutando também os presidentes dos tribunais eleitorais do Brasil inteiro, todos falando pela paz, ou seja, essa cultura da paz e a eleição deve acontecer nesse clima, porque afinal de contas estamos exercendo, como você disse, um direito e um dever ao mesmo tempo, que é colaborar com a nossa sociedade, com as instituições municipais, Então isso é uma obrigação que temos e ao longo desse dia, com certeza, é isso que nós queremos fazer. Ao exercer nossos direitos e deveres, valorizando a democracia, nós também estamos promovendo valores, como a paz, a pacificação entre as pessoas, podemos estar em partidos diferentes, ideologias diferentes, mas nunca somos inimigos. Então a inimizade traz guerra, traz confusão, traz adversários, traz às vezes rivais. E a política não, a política é o cuidado da arte e do bem comum. Então nós não podemos promover guerras e confusões num dia em que estamos escolhendo pessoas inteligentes e sábias para a gestão das coisas públicas. Então por isso é uma festa também, é uma alegria poder participar e contribuir. Eu ao votar estou delegando aos vereadores e ao prefeito municipal as responsabilidades que eu como cidadão não tenho condições de exercê-las. Então o voto é uma delegação, é um momento em que eu delego pessoas, segundo os meus juízos, capazes de governar e acima de tudo com inteligência, com sabedoria, pela ética, pela moral e pelos princípios da Constituição. Então é um momento muito importante para o município de Beltrão, assim como para os mais de 5 mil municípios no Brasil. Muito obrigada, Dom Edgar, também trazendo sua mensagem e participando desse importante dia. Eleições 2024, ao vivo, diretamente do Pedro Granzotto, sempre em nome de AutoPosto Moselli, Projeto Construções, no Ponto Supermercados, Lojas Chapecó, Terme Concreto e Café Brasil Máquinas. Com informações, repórter Daisy Bach. Aqui.